20 separatistas pró-Rússia e um policial morreram em confrontos na cidade portuária de Mariupol, no sudeste da Ucrânia. Segundo o ministro ucraniano do interior, Arsene Akarov, outros cinco agentes ficaram feridos e quatro insurgentes foram capturados. Akarov afirmou na internet que grande parte dos criminosos desapareceu. O edifício da polícia local ficou em chamas. Corpos ficaram espalhados pelo chão.